Bem-vindos às conversas da Diáspora. Completamos agora as primeiras 20 entrevistas biográficas com personalidades que nasceram nos Açores e se afirmaram no mundo. Nas primeiras semanas, estivemos essencialmente na América do Norte, entre os Estados Unidos, o Canadá e a Bermuda, mas também na América do Sul e na Europa, desde Rio de Janeiro e São Paulo até à Noruega. Hoje vamos chegar ainda mais longe, à Ásia, para conhecermos um advogado feiolense que trabalhou em Macau e vive no Vietnã. Chama-se Luís Mesquita de Melo. Nasceu na cidade da Horta em 1964 e licenciou-se em Direito pela Universidade de Lisboa. Em 1990, rumou até ao Oriente. Foi assessor da Presidente da Assembleia Legislativa de Macau, trabalhando no Gabinete para a Modernização Administrativa. Sete anos depois, regressou a Portugal para assessorar o Ministro da Economia, exercer a drogacia e lecionar na Universidade Independente. Em 2005, voltou para Macau. Foi Vice-Presidente Executivo, Conselheiro-Geral e Administrador-Delegado do Grupo Las Vegas Sands, a Conselhária de Jogo Americana. A partir de 2010, passou a exercer a drogacia em Macau, trabalhando para empresas ligadas à indústria do jogo e ao desenvolvimento de projetos na área do turismo. Em 2020, mudou-se para o Vietnã e fixou residência permanente na histórica cidade de Saigang, atual Ao Chi Minh. É agora o Vice-Presidente responsável pelos serviços jurídicos da Logics Hospitality Holdings, o maior investidor americano na área da disponibilidade e do jogo, detendo 25 hotéis e resortes e um casino no Vietnã, na Tailândia e no Cambodja. Tem dois livros publicados. Em 2019, A Humidade dos Dias, pela editora de Macau, Capítulo Oriental. Em 2022, Navegações e Outras Errâncias, editado pela Companhia das Ilhas, da sua vizinha ilha do Pico. Doutor Luís Mesquita de Melmo, muito obrigado pela sua disponibilidade para esta entrevista biográfica nas conversas da Niás. O prazer é meu, é um prazer estar consigo e poder, de tão longe, voltar um bocadinho à Terra. É o nosso entrevistado mais longínquo. Está a sete horas de diferença desde o Vietnã até aos Açores. Recorro ao título dos dois livros para colocar a primeira questão. A sua vida tem sido feita de navegações e outras errâncias para fugir à humidade dos dias nos nossos Açores? Eu gostaria de dizer que têm sido, com certeza, navegações, não só em sentido figurado, mas também até reais, porque eu sou um velejador. Nasci, ter nascido na ilha, numa ilha, sempre, a vela sempre foi uma coisa muito importante para mim e que não têm sido muitas as errâncias e que eu tenho mais ou menos acertado nas opções e na escolha do caminho. Mas é verdade, quer dizer, o meu percurso é um percurso idêntico a muitos outros açorianos que de uma maneira ou outra nascem, crescem, estudam e chega o momento de tirar um curso superior, que foi o meu caso, tirei o curso direito e nunca tinha, ou não tinha planeado ausentar-me de Portugal, surgiu por acaso. na altura eu tinha uma série de colegas que tinham a ir trabalhar para Macau. Isto foi na altura em que foi anunciada a transferência da soberania de Macau de volta para a China e, portanto, o governador na altura, o general Vasco Vieira, Rocha Vieira, tinha criado equipas de projeto e a missão na altura era modernizar o sistema legal de Macau, que era um sistema muito antigo, tinha leis, eu lembro-me que a lei das sociedades comerciais era uma lei de 1901, que ainda estava em vigor em Macau, a lei era a lei do inclinar ultramarina de 1952 e, portanto, era preciso fazer o governo porque este tinha-se comprometido a modernizar o sistema jurídico de Macau antes de ocorrer a transferência e foi nesse contexto e através de alguns colegas de curso e alguns conhecimentos que surgiu a oportunidade de ir trabalhar nesse projeto que na altura me pareceu aliar um desafio profissional à possibilidade de conhecer o Oriente distante e foi essa a razão primeira de decidir partir. O Oriente exerce sobre nós um fascínio que falaremos a olhar certamente mais adiante. Começamos por falar dos teus livros e já agora pedia-lhe que nos explicasse de que é que tratam ambos. Muito bem. A escrita... O meu pai foi também escritor, Fernando Melo, foi jornalista, foi pioneiro da televisão em Feial, ainda me lembro... Tem filho de... Exatamente. Eu lembro-me de o ver cabrigar a câmera no Feial para ir fazer as suas reportagens e ele escrevia e eu lembro-me perfeitamente de chegar a casa à noite e ele estava no seu pijama de flanela às riscas a fumar o seu alto mar e a escrever. E isso sempre teve uma influência enorme. Eu, desde novo e mesmo na altura do liceu, as pessoas diziam que eu escrevia bem, que tinha jeito, mas foi uma coisa que foi sempre sendo adiada por razões profissionais. E o trabalho que eu desenvolvo como advogado, como jurista, como consultor, como conselheiro, é um trabalho que envolve ler muito, escrever muito e, portanto, a disponibilidade para escrever outras coisas é sempre diminuta. Foi, aliás, na sequência do falecimento do meu pai que eu escrevi um primeiro texto que se chama Carta de Mariar em que eu fazia um bocado o retrato da vida dele e da nossa relação. E na sequência desse texto foi, de facto, o pontapé de saída ou de partida eu reuni um conjunto de textos que, ao fim e ao cabo, detratam aquilo que foi para mim crescer num arquipélago no meio do Atlântico e, portanto, aí atravessa toda uma série de emoções da juventude desde as arcadas do liceu aos baleeiros à Bahia ao Largo Infante todas essas coisas que nos marcaram. E, portanto, é um exercício de saudosismo. também é uma forma de exorcizar a distância e de me fazer é engraçado porque eu só consigo escrever sobre os Açores quando não estou nos Açores. E, portanto, vou exorcizando essas saudades e a falta que os Açores me fazem porque eu estou muito ligado, eu sempre tive. Eu não passa um ano que não vá aos Açores porque preciso carregar as baterias e preciso dessa insolaridade e do mar para conseguir estar o ano todo noutros ambientes geográficos e noutros climas que são totalmente diferentes. É curioso como se isso fosse a cena do imigrante em que a distância física acentua a proximidade emocional. quando mais longe está, mais próximo se sente da sua terra natal porque a gente dá mais valor daquilo que tem quando perde de alguma forma. Por curiosidade, como é que faz essa viagem no Oriente para a Horta e de volta com várias escalas pelo meio, certamente? Sim, hoje em dia já os voos estão mais longos e, portanto, as escalas são menores mas eu normalmente viajo ou via Turquia, via Istambul ou via Dubai. Portanto, faz o Saigão e antes fazia um com Dubai ou Istambul depois Istambul ou Dubai-Lisboa e depois o último saltinho até aos Açores. Depois de passar por esses grandes países quando chega à nossa querida Itoquer na cidade da Horta o que é que sente? Elisapen. A Horta apesar de ser de facto uma cidade pequena mas foi uma cidade que sempre foi muito cosmopolita e, portanto, sempre foi uma cidade aberta para o mundo foi uma cidade de estrangeiros dos iatos de recreio foi a cidade das companhias de cabos submarinos da base aliada da Segunda Guerra e, portanto, sempre foi uma cidade com muita gente fora e aberta e aberta para o mundo e, portanto, eu sinto muito isso quando estou quando volto ao Freial que, apesar da pequenez é uma cidade é a mais pequena cidade ou a mais pequena maior cidade do mundo como disse o Pedro da Silveira e já agora voltando um bocadinho atrás àquilo que tinha dito também, como disse o Daniel de Sá a pior forma de ficar na ilha é sair dela e, portanto... A sua infância e juventude no Freial curiosamente ficam marcadas por uma intensa atividade esportiva foi campeão nacional de salto em alto de iniciados foi campeão regional do Ascrafo também guarda redes no Atlético das Angústias e juniors mas também praticou hockey e fez vela como é que o esportista feia-lense vai para o Lisboa estudar direito? Foi uma mudança engraçada porque eu desde muito novo e até tendo alguns exemplos na família o meu sonho era ir para a Marinha eu queria mesmo e desde essa ligação que eu tenho ao mar eu queria ir para a Marinha para a Marinha Mercante tinha vários tios primos foram comandantes da Marinha Mercante e lembro-me que quando eu acabei o nono ano tive uma conversa com o meu pai que me explicou que enfim que a Marinha Mercante Portuguesa não era propriamente o barco do amor que na altura tinha todo o glamour e o charme de ser comandante de um navio nas Caraíbas e portanto que era de facto infelizmente uma Marinha em decadência e portanto o futuro que me estaria destinado seguindo essa via seria provavelmente fazer o transporte de mercadorias entre Lisboa e os Açores e pouco mais do que isso não havia uma vocação universal mundial da Marinha Mercante Portuguesa e nessa conversa aquilo que o meu pai me disse foi e se queres viajar e conhecer o mundo é melhor que profissionalmente o faças de outra forma e deixes o mar para a tua atividade de prazer e de enfim e possas tirar todo o proveito que não seja propriamente o exercício de uma profissão relativa ao mar afinal pelo direito e nesse contexto aquilo que nós falámos e a possibilidade era ir para a diplomacia para a carreira diplomática e portanto quando eu decido ir para direito vou para direito com o intuito e a ideia depois de me candidatar à carreira diplomática e depois como sempre na vida as coisas acontecem um bocado por acaso eu comecei a me interessar mais pelo que é verdadeiramente jurídico no curso de direito e tive um professor o professor Carlos Pamplona Corte Real no primeiro ano que me influenciou muito e portanto eu depois comecei a entusiasmar-me com o curso em si e depois a partir do terceiro ano fui monitor de direito das obrigações direito privado e acabei depois por esquecer a diplomacia e fiz isso também no seu caso a advocacia acabou por ser uma espécie de diplomacia que me fez viajar pelo mundo vencendo a distância do marco e portanto acabou por juntar três circunstâncias de uma só para o rio a ver da cada esquema as suas opções é verdade é verdade ligou-se porque depois de lecionar na própria faculdade de direito da Universidade Fácil de Lisboa em vez de continuar com o continente onde regressavam os assessores se dirigavam a atravessavam o mundo e iam trabalhar para o Macau já nos falou dessas motivações iniciais mas depois como é que chega a assessor da presidente da Assembleia Legislativa de Macau quais são as melhores reportações que tem dessas tenho muito boas recordações portanto eu trabalhei dois anos nesse gabinete que se chamava gabinete para a modernização legislativa com um colega meu que era amigo também da faculdade de direito que era o doutor Jorge Costa Oliveira e ao fim de dois anos tinha falecido o então presidente da Assembleia Legislativa que foi um insígnio Macaense o doutor Carlos Assumpção representante de toda a comunidade Macaense e um advogado e um homem de uma inteligência superior e foi eleita para presidente da Assembleia Legislativa a doutora Anabella Ritchie e portanto a doutora Anabella Ritchie quando inicia as suas funções e cria um gabinete de apoio de portanto origem convidou-me para ir trabalhar com ela portanto já tinha tido várias interações com a Assembleia Legislativa no processo de feitura de leis e portanto conheciam-nos e ela achou que eu teria o perfil para assessorar e depois eu fui para a Assembleia Legislativa em 1992 e depois fiquei mesmo só como assessor dela e foi um recurso muito interessante foram tempos importantes para Macau em que se debatia muito a transferência e foi uma transferência de soberania exemplar e nessa forma foi também um trabalho muito importante sendo português e vivendo em Macau nessa fase da transição o que é que sentiu quando a nossa pandeira foi dobrada definitivamente e trocada pela chinesa pois eu saí dois anos mais cedo eu não fiquei mesmo até ao fim portanto a transferência teve lugar em 99 e eu em 97 tive também um convite para voltar a Portugal nessa altura eu estava a trabalhar com o doutor José António Pinto Ribeiro que depois foi ministro da cultura em Portugal mas ele foi o autor do projeto do código das sociedades comerciais para Macau e no âmbito das idas dele da Macau nós trabalhámos em conjunto e ele queria muito que ele viesse trabalhar com ele para Lisboa e foi ele que foi plantando a semente de que era tempo de voltar que enfim que os dias de Portugal do Oriente estavam contados e que queria muito que eu viesse trabalhar com ele e foi a senhora a presidenta da Assembleia Legislativa de Macau o ministro da Economia de Portugal pronto eu nessa altura ainda era assessor da presidenta da Assembleia Legislativa e quando venho a Portugal porque o José António Pinto de Beiro me disse venha temos que discutir o que é que vai fazer a seguir eu vou a Portugal na altura em que estava a ser criado ou implementado não sei se se lembra do plano Mateus e portanto o ministro da Economia na altura era o professor Augusto Mateus e o professor Augusto Mateus também estava à procura de um assessor para a área legislativa e da feitura das leis e quando eu vim a Portugal tive uma conversa com ele e com o doutor José António Pinto Ribeiro e foi assim que ficou decidido que eu iria trabalhar com o professor Augusto Mateus como seu assessor e depois quando ele saísse do governo ou quando acabasse essa relação eu então iria para o escritório do doutor Pinto Ribeiro e foi assim que eu cresci a Portugal porque decidi na altura que enfim eu já estava há sete anos em Macau e que era na altura de voltar a verdade é que depois voltou a Macau durante ainda mais tempo ao todo creio que viveu no território durante cerca de 22 anos em dois períodos de sete e de 15 anos foi mais uma opção mais uma obrigação certamente foi a primeira vez e principalmente voltou a segunda porque gosta de viver na Macau sim eu confesso que quando regressei de Macau em 1997 voltei com muitas saudades de Macau e portanto foi um regresso a Lisboa que não foi fácil voltar a encaixar-me na forma de pensar de trabalhar enfim da advocacia de Lisboa e eu sentia muita falta do Oriente sentia muita falta não só de Macau mas de Hong Kong da Tailândia das Filipinas enfim de todo o Sudoeste Asiático por onde andei tinha andado aqueles sete anos mas também confesso que pensava que os dias da Ásia tinham terminado e portanto eu encarei o regresso a Portugal e o recomeçar e depois quando estava no escritório do Tô Pinto recebei que enfim que era esse o meu futuro até que também do nada surge um e-mail a dizer e foi um encontro perfeitamente frutoito entre um executivo da Las Vegas Sands e um amigo meu em Hong Kong no bar do Yacht Club de Hong Kong que se encontraram por acaso ao final de um dia de trabalho e esse executivo sem saber que essa pessoa conhecia disse-lhe que estavam à procura de um advogado sénior de preferência alguém que conhecesse Macau e esse meu amigo disse eu por acaso conheço tive sete anos em Macau e penso se calhar consideraria voltar e foi assim e ficou dovo como é que é viver em Macau ainda para mais no seu caso ligado ao mítico mundo do jogo embora não por dia jurídica o que é que fascina tanto o caso em Macau em particular Macau é de facto o chamado melting pot em termos culturais e é de facto um caldeirão de culturas e é um ponto de encontro entre o ocidente e o oriente e eu gostava muito do Macau antigo porque eu vivi dois Macaus completamente distintos o Macau até 1999 não tem rigorosamente nada a ver com o Macau que eu fui encontrar em 2005 quais são as grandes diferenças entre o Macau e o Macau era uma cidade eu diria solenta era uma vila digamos assim com não havia nada praticamente antes quer dizer queria-se comprar qualquer coisa tinha que ir a Hong Kong mas era uma vida muito cosmopolita no sentido de que havia um contacto entre a comunidade portuguesa à comunidade chinesa haviam as instituições desse encontro de culturas o clube militar havia uma presença portuguesa os restaurantes portugueses e isso era uma visão muito romântica do que era estar no Oriente Macau era um sítio muito especial nesse sentido depois quando voltei em 2005 Macau era uma Las Vegas em construção basicamente e isso embora do ponto de vista profissional tenha sido muito bom para mim e foi uma opção que ao fim do capo projetou-me nessa área e ajudou-me a aprender imenso e foi aí a partir de 2005 basicamente que eu me especializei na área do jogo e dos resorts integrados mas apesar de ser e sobretudo foi um foi sobretudo esses cinco anos foram foi um momento de grande expansão de Macau e eu conheci imensas pessoas famosas do mundo das artes porque acontecia tudo em Macau os concertos os acontecimentos Macau passou de facto a estar na ordem do dia e ficou conhecido no mundo e portanto toda a gente ia a Macau toda a gente queria ver o que é que tinha sido desenvolvido e feito que eram de facto enfim prédios o edifício do Venetian Macau era o segundo edifício maior do mundo portanto com 3 mil suítes maior do que esse edifício só na altura era um armazém de flores na Holanda mas enfim havia um conjunto de razões porque Macau de facto ficou conhecido no mundo inteiro apesar de tudo isso em março de 2020 decido trocar Macau pelo Vietnã e fixa residência permanente na mítica cidade de Saigal qual foi exatamente o impacto inicial dessa nova mudança da sua vida ironicamente no início da pandemia essa mudança foi também um bocado por acaso aliás também tem uma história que foi eu já estava a trabalhar num projeto grande da área do jogo na altura um projeto chamado Old Tram que era também detido por uma empresa americana um grupo americano em Nova York chamado Arbinger e eu na altura o acordo que tinha com eles é que eu trabalharia nesse projeto mas continuaria a viver em Macau e portanto durante cinco anos de 2015 a 2020 eu estava uma semana em Macau e uma semana no Vietnã e portanto andei a fazer essa vida durante cinco anos até que em março de 2020 no dia 16 de março mais propriamente vim para Saigão com a minha mala de viagem para uma semana e ainda não voltei a Macau três anos que não volto a Macau porque depois com a pandemia e as quarentenas de Macau que eram 21 dias num quarto de hotel mais 14 dias no regresso aqui eram 35 dias para ir ver a família fechado num quarto de hotel e portanto não foi não foi execuível ir a Macau e aconteceu também em simultâneo com isso que o projeto em que eu estava a trabalhar que era o projeto do Old Tramp foi comprado por este grupo outro grupo americano chamado Warburg Pinkas e que temos como disse cerca de 25 hotéis e o casino e depois eu acabei por ficar como General Council do grupo e era um requisito que eu estivesse permanentemente em Saigão portanto a pandemia de certa forma facilitou eu fixo a residência permanente aqui desde 2020 mas em qualquer caso eu seria obrigado a mudar-me para aqui permanente a verdade é que é agora vice-presidente responsável pelos serviços políticos do maior investidor americano de hospitalidade e de jogo no Vietnã na Tailândia no Camboja decididamente o direito o jogo e o oriente são o triângulo da sua vida são o jogo numa fase mais tardia eu diria que o direito e o oriente e talvez acrescentaria a escrita eu portanto publiquei o Navegações e Outras Errâncias e já estou a escrever o terceiro livro e o terceiro livro será ainda tem ainda como ponto de partida os Açores mas já é mais uma viagem pelo mundo portanto vai-me permitir também escrever e descrever muitas das minhas experiências em Macau no Vietnãm e acho que o Vietnãm tem material literário que nunca mais acaba no seu caso sente-se um açoriano no oriente agora no Vietnãm ou a correria da Ásia faz esquecer a tranquilidade do Fael não eu sou e serei sempre um açoriano um Faelense que ama muito a sua terra não pode viver sem ela e há de voltar um dia não sei exatamente quando mas já esteve mais longe e portanto o Oriente foi ao fim e ao cabo a minha casa e o meu mundo nos últimos 24 anos mas é é uma viagem é um percurso que irá sempre acabar nos Açores portanto não é não não me fico nesse caminho não me fico em nenhum outro lado que não seja mas do que é que sinto mais falta quando recorremos Açores a ir do outro lado do mundo sinto falta do mar que é uma presença sempre foi sempre uma presença na minha vida desde que comecei a fazer vela nos cinco vela nos dos hitos enfim quando tinha seis sete oito anos sinto falta do mar sinto falta dos amigos tenho muitos e bons amigos que me acompanharam no liceu até alguns no tempo da escola e é sempre um prazer voltar e sobretudo sinto falta de sinto falta de ver o pico sinto falta de olhar para o canal e perceber naquela geometria toda a gente que já chegou toda a gente que já partiu e ao fim ao cabo eu acho que o feial e a horta é um ponto de encontro e eu sinto muita falta de estar nesse ponto de encontro porque aí continuam é não só um encontro com o passado mas também um encontro com o futuro e com tudo que acontece de bom nas ilhas eu sou eu acredito muito sempre acreditei muito e já viajei muito encontrei na Nova Zelândia talvez algumas semelhanças com os Açores em termos de paisagem em termos de belezas naturais mas os Açores são um dos sítios mais bonitos do mundo enfim por onde eu passei e isso ninguém pode tirar os Açores e isso dito por um feialense a partir do Vietnã tem um significado ainda mais especial Dr. Luís Mesquita de Mela muito obrigado por esta interessante conversa que foi a nossa entrevista biográfica mais internacional entre os Açores e o Vietnã e acal apesar da distância no tempo e no espaço Oxalá possa em breve agradecer a sua e nossa ilha do feial muito obrigado muito obrigado foi um prazer estar consigo na próxima semana estaremos de regresso às conversas da diáspora e à América do Norte desta vez para uma entrevista biográfica com a professora John James Irene Blair da Universidade de Toronto iremos do Vietnã para o Canadá mas continuaremos no triângulo do feial para São Jorge contamos consigo Inscreva-se 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 Abertura